Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês para a honra e glória dEle. Irmão, vou falar aqui um pouquinho do amor. Irmão, sem amor é impossível você fazer nada. Não é impossível fazer nada. O nosso Senhor Deus, Ele deu o Seu único Filho para morrer por nós, pecadores. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o Seu próximo, Ele está mentindo. Porque quem ama a Deus e conhece a Palavra de Deus, Ele ama o próximo, Ele ajuda o próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque, irmão, para mim, não existe nada mais precioso do que o amor. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O amor é o sentimento, é um dos mais preciosos que se tem, irmãos. Sem o amor é impossível você fazer nada, irmão. Não é, não diga que vai fazer algo sem amor, que não faz. O amor você ajuda. Com o amor você restaura, você transforma. O amor é tudo, irmão. O amor é tudo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ai, como é bom você sentir amor, irmãos. Como é bom você sentir amor ao próximo. Como é bom você olhar por um irmão e dizer, eu te amo. Irmão, aproveite cada minuto da tua vida. Porque não sabemos nem a hora, nem o dia em que partimos. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Se não estiver do teu lado, liga, fala, diz, eu te amo. Você é importante para mim, para Deus. Fale do amor de Deus por nós. Fale do amor de Jesus por nós, irmãos. Fale, não deixe, não pare. Porque a vida aqui, ó, é passageira, irmão. Vamos aproveitar cada minuto, cada segundo. Fazendo as coisas boas para agradar o nosso Pai eterno, irmãos. Meu Deus do céu, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aproveita, irmão. Aproveita, fala para o teu próximo que você ama. Que você está ali porque devem é. E fale, principalmente, do amor daquele lá de cima. Ô, meu Pai eterno. Você não sabe como isso vai ajudar muitas pessoas que estão caídas. Irmãos, eu vou ler aqui apenas um versículo só da palavra do Senhor, irmãos. Que se encontra em Romanos, irmãos. E o capítulo 12, o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, se alegre com os que se alegram. Chora com os que choram. Doe o amor. Faça tudo com amor. Não faça por interesse, não. Não ajuda o seu próximo interesse, não. Achando que ele vai lhe dar algo, não. Porque muitas pessoas ajudam por interesse. Esperando ganhar algo em troca. Não, irmão. Não. Não espere nada deste mundo, não. Das pessoas, não. E daquele lá de cima. É lá em cima. Nossa coroa, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ai, meu Pai do céu. Cada dia que passa, irmãos. Cada dia que passa, vejo as pessoas se acabando. Vejo as pessoas não sabendo a palavra do Senhor Jesus. Perdendo o tempo. Descendo a sepultura. Se conhecer, irmão. Oh, aleluia, aleluia. Vamos levar a palavra, irmão. Pelo amor de Deus. Leve a palavra. Leve o evangelho. Semeia a palavra de Deus. Oh, meu Pai eterno. Irmão, eu não estou falando de religião. Eu não falo de igreja, irmão. Porque isso não salva. Eu sempre falo isso, irmão. Não está escrito. Vai para tal religião que você vai ser salvo. Não, irmão. Não está escrito. A palavra do Senhor é clara. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é por mim? Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. É tão bom, irmão, você sentir a presença do Senhor. É tão bom você sentir a alma ao próximo. É tão maravilhoso, irmão. É tão maravilhoso, irmão. E quando você leva a palavra para a água e a pessoa recebe, irmão, eu me alegro. Meu coração não tem explicação, irmão. Oh, meu Pai eterno. Sou uma pessoa abençoada, irmão. Mesmo com tanta luta que eu passo, eu sou feliz. Eu sou muito feliz porque eu conheço Deus. Eu conheço a palavra do Senhor Jesus. E isso me alegra. Isso me fortalece. A cada dia, a cada minuto, a cada segundo, irmão. Por isso que eu falo para vocês. Continue. Continue. E busque o Senhor enquanto é tempo. Eu fico aqui, pensando, meu Pai. E às vezes me perguntando, meu Deus. Ai, meu Pai eterno. Meu Deus. Por que, meu Pai? Por que? Que as pessoas não buscam o Pai. Ai, meu Pai eterno. É tão maravilhoso, irmão. É tão poderoso você sentir o amor do Pai. Ai, meu Pai. Eu sempre falo isso. Nosso problema, nossa dificuldade fica deste tamanhinho. É tão maravilhoso você saber, por mais dificuldade que você passa. Você saber que tem aquele lá de cima que está no barco. E que garante a tua vitória. Amém, meus amados? Fica na paz. E saiba, por mais difícil que esteja, Ele é contigo. Amém? Amém. Amém.